Olá, aqui é o Victor Palandri, estamos de volta no módulo de recuperação e fala sobre o sono. O sono é o principal pilar quando a gente fala em recuperação. Se você não descansa durante a noite, você não vai estar bem no outro dia, não tem outra. E tem gente que fala assim, eu durmo 6 horas por dia e eu já me sinto bem. Eu durmo 5 horas e já acordo disposto. Pode até dar essa sensação, mas para o corpo não adianta. O corpo precisa de pelo menos 7, 8 horas por dia. Então mesmo que você sinta que você não precisa de mais ou você acorde já disposto, para o seu corpo ele ainda precisaria daquelas horinhas a mais. Então existem diversos estudos já que mostram que quando uma pessoa dorme em média 6, 5 horas por noite, ela tem mais chance de desenvolver obesidade. Por quê? Porque ele tem maior chance de desenvolver compulsão alimentar. Também a recuperação fica um pouco atrasada. Ou seja, mesmo que você sinta que pode dormir menos, o ideal é você manter uma rotina de pelo menos 7 horas. O ideal é 8 horas por noite. E melhor do que você dormir 8 horas é você dormir 8 horas com qualidade. Então é importante que você cuide da higiene do sono. O que é a higiene do sono? É o que pouca gente faz e que evitaria muitos remédios. Isso é verdade. Tem muita gente que toma remédio para dormir sem entender o quão prejudicial para a saúde é. Então, alprazolam, clonazepam, diazepam, todos esses para dormir são terríveis. Porque eles criam uma dependência extremamente grande no cérebro. E isso faz com que quando a pessoa para de tomar o remédio, ela não consiga dormir. Então ela fica viciada e cria uma dependência. Eles não são remédios, drogas fracas. São drogas realmente pesadas. Então realmente o ideal é que você fique longe delas. Se você tentar dormir realmente usando a higiene do sono, muita gente poderia utilizar e evitar diversos tipos de problema. O que é a higiene do sono? É você se preparar para dormir de fato. Então é você desligar a TV, desligar qualquer fonte de luz. Por quê? Porque na ausência de luz o seu cérebro entende que precisa dormir. Então ele começa a soltar, a liberar substâncias que induzem ao sono. Quando ele vê luz, ele não libera essas substâncias. Então, mesmo que você diga assim, ah, eu gosto de ver TV, mas a TV pode atrapalhar o seu sono. Por quê? Vai demorar para você cair no sono. Então o ideal é você ficar deitado no escuro mesmo. Outro ponto. Olha o ideal. Ah, eu não sinto sono às 9 da noite. Cria o hábito de deitar na cama às 9 da noite. Deita lá. Pode ser que na primeira noite você fique rolando 40 minutos. Na segunda noite você fique rolando meia hora. Na terceira noite se rola em 15 minutos. Mas o seu corpo vai habituar. Ele vai falar, putz, é essa hora que eu tenho que dormir. E existe um suplemento que ajuda bastante nisso. Que pode acelerar esse processo. Que se chama melatonina. A melatonina é um suplemento que ele induz ao sono. Então ele é muito utilizado para quem faz viagens internacionais. Para quê? Para vencer o jet lag. Então, por exemplo, você saiu daqui e foi para o Japão. Você vai ficar muito bagunçado. Porque o jet lag é imenso. Então a hora de dormir é a hora que você vai estar almoçando. Então você vai ficar maluco. Você vai falar, caralho, estou com sono, mas agora estou almoçando. Aí você não sente fome. Você fica doido. Então a melatonina, ela regula o seu sono. Então você toma, por exemplo, o cara que vai para o Japão. Toma às 9 da noite. Mesmo que esteja sem sono, o corpo entende que é 9 da noite. Então é a hora de dormir. E aí você consegue entrar no seu ciclo cicardiano. Beleza? Então você pode usar a melatonina para regular isso também. Você está habituado a dormir meia-noite, mas precisa dormir às 10? Toma melatonina às 9 e meia. Toma melatonina às 9 e 15. Aí o seu corpo vai começar a entrar em processo de sono. O legal da melatonina é que não dá aquele sono absurdo de você ficar grogue. Não, ele só vai te dando aquele bocejo, aquela vontade de deitar. Você deita, bum, você dorme na hora certa. Beleza? Então é uma dica aí, um atalho para você conseguir melhorar a hora que você dorme. Também é muito importante que você evite alimentos pesados antes de dormir. Por quê? Porque a digestão pode atrapalhar no seu sono. Você não vai conseguir dormir tão bem. Vai acordar cansado. Outro ponto é líquido. Não beber muita água, muito líquido antes de dormir. Por quê? Pode ser que você fique acordando de noite para fazer xixi. E isso vai quebrar o ritmo. Vai quebrar o seu sono e vai acabar bagunçando a questão de liberação do hormônio do crescimento. Não é legal. Então o bacana mesmo é você dormir direto. Outro ponto bem bacana também, para quem pode no caso, é deixar o quarto frio. Por quê? Porque o quarto frio, ele melhora também a qualidade do sono. Mas, Vitor, o quarto frio eu preciso colocar mais edredom. Não tem problema. Coloca mais edredom. Por quê? Porque o ar gelado vai entrar no seu nariz e vai para o seu pulmão. E isso já é o suficiente para melhorar a qualidade do seu sono. Então, se você tiver ar-condicionado, coloca uma temperatura mais baixa. Se você puder deixar o vidro aberto, deixa aberto. Porque assim você vai conseguir criar um ambiente melhor para descansar. Ok? Então, você pode ter uma olhada melhor na questão de higiene do sono, se você quiser se aprofundar nisso. Mas aqui são algumas dicas para você começar já a criar esses hábitos e melhorar bastante aí o seu descanso, sua recuperação. Ok? Outra dica legal também é você comer alimentos que tem triptofano na sua composição. Triptofano também auxilia a melhorar a qualidade do sono. Banana tem triptofano. Kiwi é rico em triptofano. Então, você pode, antes de dormir, a sua ceia, em vez de ser algo pesado que vai atrapalhar o seu sono, você comer banana com kiwi. Come os dois, ou você picota, enfim, faz do jeito que você achar melhor. Pode colocar uma aveia também, uma fibra legal. Aveia é rico em beta-glucana, que ajuda até em questão de câncer, a evitar o câncer. E aí você come isso e vai perceber também que vai, aos pouquinhos, ajudando você a dormir melhor. Mas tente criar esse hábito, tenta cada vez mais cuidar da sua recuperação, cuidar do seu sono, do horário que você dorme. Para o seu corpo, ele criar também uma rotina e assim ele conseguir se recuperar melhor e você treinar com mais eficiência. Você vai perceber que se você começar a dormir mais, o seu treino vai render mais, porque você vai estar mais descansado. O sono é o principal ali para o atleta. Até tem muitos que dormem bastante. O Usain Bolt, ele acorda tarde. Acordava tarde, no caso, quando ele era atleta. Agora ele aposentou. Ele não era de acordar às 6 da manhã, ele não era do clube das 5 da manhã. Ele gostava de acordar lá atrás 9, 10 horas, então ele descansava mesmo. O Ayrton Senna era um que dizem que não usava despertador. Ele acordava a hora que o corpo dele dizia que ele devia acordar. Então ele também conseguia descansar mais a maior parte do tempo. Eu gosto bastante de acordar sem despertador, mas nem sempre eu consigo por conta da rotina de treinos. Mas eu sempre programo a minha noite para eu dormir pelo menos 8 horas antes do horário do treino. Porque assim eu consigo descansar bastante. Fechou? É isso então. Qualquer dúvida é só falar à tua disposição. Depois dê uma olhada na questão da melatonina, que ela pode te ajudar a regular melhor essa parte do sono. Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.